Eu vejo assim, o MOVA, ele tem um papel fundamental, que é fazer essa provocação para a gente olhar de fato o que está acontecendo na região. Então mais do que você ocupar espaço na grande mídia para falar da questão ambiental, de desenvolvimento sustentável, de agroecologia, de cultura, é você ter na prática algo acontecendo que as pessoas possam ver, possam se envolver, fazer esse envolvimento com algo tão importante que o grande eixo é a vida, é o cuidado com a vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Achei que foi muito bom, porque foi a primeira vez que a gente fez sair desse jeito, porque todo mundo aqui nunca tinha pensado que ia ajudar a fazer um filme, ia sair uma coisa tão interessante. Eu acho que foi muito bom mesmo. Ainda mais que foi a gente que fez, né? Ai, eu gostei. Também pela gente ter fez, a gente nunca tinha imaginado que faria um filme e não imaginava que ficaria tão bom como ficou. Meu nome é Thais, moro em Dores do Rio Preto. Nosso filme chama Toda Casa Uma História Tem. E eu achei legal porque foi a gente que fez em um lugar que a gente conhece. Na hora que a gente vê o filme é legal porque é um lugar que a gente foi, visitou e conheceu. Primeiro você bota ele num cercado pequeno, você caminha pro lado dele, ele vai te dando sinais, você vai se aproximando, primeiro contato com a mão, com a escova, principalmente escovar animal. É o essencial pra um carvalho. Ficou muito melhor do que eu pensava. Não achei que fosse ficar tão legal assim, mas ficou muito bom. Ficou muito melhor do que eu pensava. O cachorro direitinho, porque tipo, parece que ali a Vitrola rodando, parece que ia contando uma história. Aí quando acabou de contar a história, a Vitrola parou de trocar, parou de trocar. Acho que foi muito bom. Você não mordeu no alazão. Você mordeu em frade, freio, Henrique, filho de Nossa Senhora. Parona de novo. Três vezes essas palavras sem piscar o olho. O veneno da cobra sai tudo aonde a cobra mordeu. Meu nome é Dany Barglini, tenho 16 anos, sou de Irupi. O nosso filme é o Guardião da Pedra. Hoje tem 41 anos que eu moro daqui, porque a pedra me virou pra cá e eu passei pra Mãe de Cá. E sempre assim, aguardando, que nem pelo meu trabalho, ela passou 18 anos sem queimar. E de repente surgiu a necessidade, porque aqui em UNA não tinha flores. A gente buscava flores em Vena Nova, Marechal Floriano, provar para as igrejas, né, para casamento, aquelas coisas todas. Eu gostaria de fazer, porque eu aprendi a mexer mais na câmera. Foi muito interessante o negócio de fazer plano aberto, plano fechado. Focar a imagem no que eu estava filmando, que às vezes ficava a imagem desfocada e foi isso. É a medusa, mulher dos cabelos de cobra, na metodologia grega. E aqui são mulheres misturadas com cobras. Para protegê-las, elas estão rodeadas de cobra, para não serem atacadas pelos homens. É mobo, é mostra de vidas ambientais, que do Caparaó, de toda a região do Caparaó. Aí eu fui aprendendo mais. Eu aprendi muito com isso, porque hoje eu vejo televisão diferente. Ah, eu vejo, por exemplo, assim, ah, podia ser melhor essa imagem, podia ser melhor o contexto da história. Mudou muito o meu ponto de vista, no sentido crítico, que eu diria, assim, olhar para uma coisa e identificar um personagem. Ou então, uma história em cima daquilo. Foi muito bom. Aprendi bastante com o Ova e espero que ano que vem seja chamada. Não solta na jura, mas eu crio aça. Com os vagalumes eu quero voar, voar, voar. O céu estrelado hoje é minha casa. Fica mais bonita quando quer. Meu nome é Camila, eu moro em Dores do Rio Preto. O tema do nosso filme é Toda Casa Minha História Tem. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi o filme agora, pronto, porque eu não esperava que nós fôssemos capazes de fazer isso. E os passarinhos cantaram a canção com o sabiá. E os passarinhos cantaram a canção com o sabiá. E os passarinhos cantaram a canção com o sabiá. E os passarinhos cantaram a canção com o sabiá. E os passarinhos cantaram a canção com o sabiá.